A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Piauí realizou hoje pela manhã a primeira Blitz do BR-Obró. A intenção é sensibilizar as pessoas para os cuidados nesse período do ano. É sol demais em um dia, calor demais em uma semana e chuva em outra. Raimundo Lima. Seu Francisco, assim como a maioria dos terezinenses, tem enfrentado dias de extremo calor no último mês. Está tão quente que eu tive que fazer uma avaliação que cada ano que está passando está aumentando um pouquinho a temperatura. Somente nós aqui em Teresina. Mas atualmente é em todo o Brasil, inclusive no sul, São Paulo, no Rio. Mas aqui está alta. Para fugir das altas temperaturas, sempre dá aquele jeitinho caseiro. Como a gente tem que usar o que Deus diz, faz fugir que eu te ajudarei. Eu antes de dormir eu tomo um banho e às vezes, às vezes eu estou assistindo a TV, eu vejo uma camisinha e deixo ela molhadinha, não me enxugo. Porque se você se enxugar, evidentemente que você logo mais o calor toma conta. Mas se ficar vestidinho, camisinha, bermudinha um pouco com a água do banho, resolve. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o clima quente do Brasil é resultado de uma massa de ar seco estacionada no centro do país. Em alguns estados, como Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, a temperatura média está beirando os 40 graus. Cuiabá, capital do Mato Grosso, pode ter temperaturas de até 45 graus Celsius. O problema é que temperaturas de 5 graus acima da média podem representar riscos à saúde das pessoas. Tem que pegar a sombrinha do poste, né? É verdade. A senhora se sente mal quando sai a rua nesse sonho? Um pouquinho. É, né? É. Tá muito quente. É muito quente, muito, muito quente. Você sente que hoje deu uma amenizada? Não, de jeito nenhum. Mesmo com aquela chuvinha de ontem, de jeito nenhum. Continua quente. Continua muito quente, ó. 43 e uma sensação térmica totalmente surreal. Surreal. Você se sente mal quando sai a rua? Sinto, sim. Péssimo. Você fica todo olho, a diferença de uma parte para a outra, né? Péssimo. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente do Piauí realizou uma campanha no centro de Teresina, capital do estado, chamada Blitz BR Obró. Com distribuição de folders e lex, a Semar quer alertar as pessoas a se protegerem do sol e das altas temperaturas. Ao longo da história, nós naturalizamos a condição do risco. A entender que temos a época quente, fica por isso mesmo, mas não é bem assim. Nós temos os picos de calor, nós temos as ondas de calor, nós temos situações adversas que, ano após ano, tem surgido. Não só na capital e no interior. E isso tem desafiado o sistema de saúde. Um aumento no número de internações de pessoas com síndromes gripais, um aumento de casos de insolação. A gente tem o que? O calor é desafiador para o sistema nervoso, para doenças cardiovasculares, estressa bastante, fadiga. Então, a defesa civil, ancorada no princípio da autoproteção, ou no protocolo de defesa da vida, resolveu aumentar esse diálogo com a sociedade. Num primeiro momento, com o apoio de vocês, que fazem a comunicação no Piauí, com as associações de moradores, mas fazendo essa intervenção educativa, divulgando essa campanha que, curiosamente, se chama Blitz do BR Obró. Mas, na verdade, é uma intervenção educativa, é um momento de sensibilização, é um momento de diálogo da defesa civil com a sociedade. Nessa manhã de quinta-feira, os termômetros da principal avenida da cidade marcavam 28 graus. O que pode ser reflexo de uma chuva que caiu no fim da tarde anterior. Chuva que veio com ventos. O que poderia ser um refresco, né, para o piauiense, para o terezinense em particular, acabou se transformando num transtorno. A gente sabe que chuva, em período de BR Obró, é perfeitamente natural, pode ocorrer. Basta resgatar na nossa memória o temporal dos anos 90, que derrubou a cobertura do Verdão, ou a última chuva de graniz em Teresina. Todas aconteceram no BR Obró. O que nos preocupa, né, é porque são chuvas pontuais, dificilmente previstas pela meteorologia, e elas têm um componente de risco, a rajada de vento. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, outubro deve ter apenas a primeira semana com temperaturas mais amenas. O resto do mês deve ser mais quente que setembro. Um indicativo de que as pessoas devem se proteger. Nós temos esse momento BR Obró, a gente está aqui na campanha, na Blitz BR Obró aí. A gente vem falar um pouquinho para a população de como se prevenir nesse calor, né, de como tem que tomar água, o que é que a gente precisa fazer com idosos, crianças, a questão de consumir mais frutas durante esse período, saber se proteger e proteger a sua família. Então a gente vem trabalhando durante esse período de BR Obró, muito nessa parte também de prevenção de queimadas, né, trazendo essa informação para a população e também para os municípios estarem preparados, de saber como agir, né, quais as atitudes tomar num momento adverso. Seu Francisco acha que a cidade seria menos quente se fosse mais verde. Eu às vezes fico me perguntando por que que pessoas têm árvore e corta, que eu acho um absurdo. Eu acho que o pessoal, o povo, o poder público de um modo geral, tem que incentivar a parte de urbanizar, não só as praças, mas as casas, a avenida, que é o que nós precisamos. Olha, o nosso personagem que o Raimundo encontrou, o nosso Francisco, né, o nome do nosso personagem, disse tudo. Se a cidade fosse mais verde, se nós tivéssemos a longo prazo trabalhado Teresina para ser efetivamente uma cidade verde, nós teríamos um clima mais ameno. Mas nem isso seria necessário para evitar, por exemplo, essa onda de calor que nós estamos atravessando. O professor Ayrton Costa explicou que sempre no BR-Obró é possível que um fenômeno aconteça. Ele citou o caso da ventania que derrubou o teto do ginásio Verdão, a última chuva de granito que teve em Teresina, a chuva de granizo que teve em Teresina, choveu esse granito, aí a chuva de granizo em Teresina, tudo isso no período do BR-Obró. Por isso essa ação, ela é fundamental, porque já se tornou uma questão de saúde pública, minha gente. Cuidar da pele, cuidar do trato respiratório, garganta, ouvido. Ontem, por exemplo, nós tivemos altas temperaturas pela manhã em Teresina, mas à tarde, de repente, choveu em alguns pontos da capital, houve todos aqueles embaraços no trânsito e essa blitz, ela é fundamental. Já se tornou uma questão de saúde pública. Até um tempo era uma marca de Teresina, o sol quente, a capital mais quente do Brasil. Hoje já se tornou saúde pública cuidarmos da nossa proteção nesse período de BR-Obró. Seu Francisco disse que tem analisado ao longo dos anos, como um homem experiente que é, que a temperatura, ela vem subindo. E essa análise do nosso personagem, ela tem embasamento científico. O que a ciência está dizendo, o efeito estufa, as mudanças climáticas, estão tornando o nosso planeta cada dia mais quente. Cada estação está mais quente. As estações climáticas, elas estão irregulares e isso tem prejudicado o teresinense, o brasileiro, o mundo todo. O que nos resta é cada um fazermos nossa parte. Coleta seletiva, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Nosso telespectador já sabe. Só nos resta colocar em prática. Coleta seletiva, tudo aquilo que a gente já sabe, né?